Nós estamos em Sorocaba, Miguel Nero é uma pessoa maravilhosa, vamos mostrar um pouco dessa coisa aqui que você tem, que é uma coisa assim, eu vou dizer pra você, como é bom a gente encontrar pessoas como você, como o nosso doutor Corcel, o doutor Minervini, que são pessoas que preservam, são mais que colecionadores, preservadores da história do carro, né? Com certeza. E é tão gostoso, né? Uma delícia, uma delícia. Vamos começar falando desses aqui? Vamos, vamos lá então. Qual você quiser. Nós temos aqui dois Maverick, que na verdade a primeira propaganda que saiu na televisão, o locutor falava Ford Maverick, mas é Maverick. E a gente fala Maverick. Maverick, não tem jeito, né? Esse vermelhão aqui, fala um pouquinho dele pra mim. Esse vermelho aqui é um Maverick 77, é um Maverick 1977, é um GT. De plaqueta. De plaqueta. De plaqueta. Esse é o registro de nascimento dele, é um GT de plaqueta, é um carro hoje raro de se encontrar e por sinal hoje se tornou um carro caro. É, um carro bem... Aliás, é um dos carros mais caros. Mais caro hoje é esse carro e difícil de encontrar. E quem tem, não vende. Eu comprei esse carro, fiquei um ano pra poder comprar esse carro do meu proprietário. E não vai vender nunca. E agora aqui ele vai acabar dentro da Nery Clássicos e na mão do Miguel Nery. E vai ficar aí. Enquanto eu estiver vivo, com certeza ele vai estar aí. E aí, me fala desse aqui. Esse aqui? Esse aqui ele tem a pintura do GT. Isso. Ele é a parte externa dele. É, você ouve ouça e fará um GT. Um GT. Mas ele é quatro cilindros, ele tem ar-condicionado, um som muito maravilhoso. É uma raridade encontrar um carro... Um carro como esse. É, só que esse aqui é um 78. Ah, tá. É, esse aqui é um 78, mas é um carro também, no estado que ele se encontra, raríssimo de você encontrar o Maverick igualzinho a esse. Mas ele já era quatro cilindros. Sim, já era de fábrica. Ele é de fábrica, ele saiu da Ford de quatro cilindros. E que foi, na verdade, uma tentativa da Ford até de dar uma continuidade ao Maverick, porque vinha a crise do petróleo, né? Sim. E aí eles resolveram optar por um motor de quatro cilindros. Foi exatamente, porque você vê, esse aqui é o 77, é um V8. Um V8. O 78 já é quatro cilindros, né? Até eles fizeram também, no fim, o seis cilindro intermediando um e o outro, tanto é que o que mais pegou foi o quatro cilindro ou então o oito. Bom, vamos caminhar por aqui, ó. Não adianta vocês aqui do nosso canal Carangas Brasil, não adianta vocês olharem para o lado aqui, que isso aí é em outros vídeos, né? Hoje temos umas coisinhas mais especiais para vocês. Nós vamos falar dessa parte do meio aqui, né? Vamos lá, vamos nessa. Olha só, esse Ford aqui. Fernandes, né? É, esse aqui, na verdade, é um Ford 1955, como vocês podem ver, é um Custom Line. Custom Line. É um Ford, praticamente, vamos dizer assim, mais de 90% original de fábrica. Que maravilha. Eu vou fazer uma explanaçãozinha bem pequenininha. A única coisa que não é original, a pintura dele é esse teto. Ah, tá. Porque esse carro nós adquirimos um amigo, um delegado de Guarulhos, e esse carro estava guardado numa garagem e justo tinha uma laje. E essa laje pingava um pouquinho e fez uma mancha de ferrugem em cima. E nós fizemos uma pintura só no teto dele, tá? E aí, aproveitando o desenho azul do estofamento... Não, mas é original. Não, não, o teto ficou bonito. Sim, mas ele já era azul, já era a mesma cor. Então, né? Nós só fizemos de novo, mas fizemos a mesma cor. Você fez só para tirar o ferrugem que tinha, que não tinha jeito, né? E por dentro, vocês podem presenciar, é um carro totalmente original. Ele é automático, direção hidráulica, funciona relógio de hora, rádio, tudo funciona. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Tá lindo. E você anda com um carro desse hoje na rua, maravilhoso. E não tem quem não pubisse esse carro na rua hoje. E outra coisa que tem, né? Eu posso ter certeza absoluta que você anda com menos barulho do que os carros nacionais. Com certeza. Você pega aqui, ó. Fecha bonitinho. Vamos caminhar. Antes de ir para lá, peraí, vamos mostrar mais uns detalhes. Tá aqui, você pode ver a parte interna aqui também. Embaixo, né? Tá certo, então. Vamos pular para esse lado aqui. Essa é outra paixão da minha vida. Agora, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, Miguel? Não. Que eu vou dizer um negócio para você. Além do conforto, do silêncio, da motoração do carro, tudo. Para namorar era uma delícia, porque o banco era interesse. Era uma maravilha. Não, não, não. Eita, você começa a me relembrar os anos 70 aí. Esse, Landau, que ano que é? Esse aqui é um Landau 1979. É um carro praticamente sem uso. Ah, tá. Nós adquirimos esse carro de um amigo nosso em... Posso abrir? Não é fácil, por favor. Deixa eu abrir aqui. A vontade. Mostrando ele aqui dentro também, ó. A vontade, né? Mas aí você comprou de um amigo seu? Compramos um amigo nosso. Ele tinha esse carro guardado numa garagem já há mais de 12 anos. E falaram para nós, nós fomos lá. E foi uma briga tremenda para mim comprar esse carro. Acabei comprando. E aconteceu uma coisa engraçada com esse carro. Como ele estava há muito tempo parado. E nós trouxemos ele lá de perto de Campinas, onde ele estava. Na cidade de Louvê, se não me engano. Coisa assim. E nós trouxemos ele numa prancha. E ele ficou guardado aqui na garagem mais uns seis meses. Meu belo dia, eu se esmeio de pegar esse carro. Conta uma pequena historiezinha dele, tá? Eu se esmeio de ir para casa com ele. Com ele. Pegou, maravilha, fui embora. No meio do caminho, o que acontece? Começa a me levantar um fumaceiro aqui pela frente. Foi o carro que deve estar fervendo. Parei, chamei o mecânico. O mecânico falou assim para mim. Miguel, teu carro acabou de fundir o motor. Você está bem, cara. Fundir o motor. O pulo fica parado. O óleo congelou lá no fundo do carro. E não teve, subia o óleo o suficiente. A mão não conseguiu puxar o óleo. E ele quebrou um anel. Aí o que fizemos? Trouxemos ele para a oficina. O mecânico falou assim. Miguel, só podemos dizer o que aconteceu no motor. Abrindo o motor. Falei, então vamos tirar o motor e abrir. Falei, assim que você abrir, você me chama. Aí ele me chamou no dia seguinte, falou, está aí o motor, está com o anel quebrado. E a bomba de ônibus puxou o óleo e fundiu um pistão. E o que tem que fazer no motor? Ele falou, Miguel, tem duas alternativas. Isso que eu quero para vender? Falei, não, cara, eu quero para mim usar. A primeira opção, se for fazer esse motor, uma meia sola nele, você vai gastar aí uns 5 mil reais, 5 a 6 mil reais. Falei, para fazer um motor completo, zero quilômetro, você vai gastar de 10 a 11 mil reais. E aí eu brinquei com ele e disse assim, quem toma meio copo de pinga, toma logo o copo inteiro. Toma o copo, toma até uma garrafa. E foi o que eu fiz. Eu tomei logo o copo inteiro, falei, faz um motor zero. Então o motor é zero. Zero, eu rodei com esse carro, eu fui agora onde faz muito tempo, eu fui dar um passeio com ele, eu fui até Serra Negra, andei com ele. A semana passada, eu andei com ele a semana toda, passeando aqui para o Sorocá, fazendo ele andar. Olha, espetáculo, é um espetáculo esse carro. Está maravilhoso, e ele está lindo, né? Está lindo, você pode... A Ford foi muito feliz também. É, você pode ver a carro. A Ford foi muito feliz nas cores do Landau, né? Ele foi todo original, está vendo? Olha só, que coisa linda. Todo original, com ar-condicionado, direção hidráulica, Frenco Vagão, um Landau completo, você pode presenciar. E a Ford foi muito feliz nas cores do Landau, né? Sim, a Ford... As cores do Landau eram umas coisas assim... É, é um carro super espetacular, né? É, maravilhoso. Eu vou dizer um negócio para você. É, está aqui. A direção desse carro. É, a direção dele é hidráulica. É, e é uma das direções mais leves até hoje. Leve, 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 leve. Até hoje, né? Mesmo com essas direções elétricas, essas coisas... Até se você não está acostumado a andar com esse carro na rua... Tomar cuidado porque... Tomar cuidado porque a direção dele, embora o carro é um carro muito pesado, mas a direção é muito sensível. Muito sensível. Muito sensível. Você é com a ponta do dedo da unha e você... Sim, 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 sim. Então você faz ele na rua andando com ele parado, é a mesma coisa. Agora vem, Carlos, mostra uma característica. Você vê como é uma coisa interessante. É um carro de altíssimo luxo. Sim, esse carro, inclusive, é o executivo. Você pode olhar para a parte traseira, ele tem as luzinhas de cortesia. De cortesia, né? Lá dentro dele. Por favor, estrava. Você pode ver que atrás ele tem as luzinhas de cortesia em cima aí do dois lados. Em cima, ali em cima, olha isso. Tem as luzinhas de cortesia ali, olha. E é o vidro pequeno, está vendo? É o vidro pequeno. Exatamente. Maravilhoso, né? Agora, eu queria só mostrar uma coisa, que você vê como as coisas são interessantes, né? Era um carro de altíssimo luxo. Aliás, um carro luxuosíssimo. Sim. Mas olha só, não se tinha a cultura do vidro elétrico. Não. Era vidro mesmo. Isso aqui era um quebra-vento. Um quebra-vento. Olha lá. E o de baixo é o vidro. E o vidro. Pode abrir mais isso ali, que é um quebrinho legal. Não, ele fica alto. Olha lá. Esse é o evilão do quebra-vento. Você vem pra você. Não é elétrico. Mas ninguém tinha cultura, né? Não. Naquela época não tinha ainda do vidro elétrico, nada. É. Era uma coisa maravilhosa. Bom, já que nós estamos falando de Landau, vamos pro outro lado. Vamos no outro lado. Vamos lá. Nós mostramos pra vocês. Esse aqui não fundiu o motor. Não. Esse aqui não. Aquele ali é um Landau 79. 79. Agora nós queremos mostrar pra vocês um Landau 1982. 82. 82. É 79. O outro azul. 82. 82. 82. E esse carro é o seguinte. Praticamente nós adquirimos ele de único dono. Então quer dizer, você é o segundo dono. Segundo dono. E sempre o dono dele dizia que nos venderia esse carro e nós queríamos comprar esse carro. E menos ainda no tempo que eu condicionava, cara. Entendi. Eu queria esse carro pra meu uso. E acontece o quê? Este meu amigo veio a falecer. E os filhos dele, e os filhos dele sabiam que o papai queria vender o carro pro Miguel. Pro Miguel. Aí me ligaram, o papai faleceu, mas o carro, como o papai prometeu, ia ser seu. Então, eu esperei dois anos terminar o inventário, aí fomos a Arthur Nogueira, compramos esse carro, ele está conosco até hoje e vai ficar conosco um bom tempo. Vai ficar um bom tempo. É um carro. Você sai com ele também, né? Direto, direto. Eu saio com ele, viajo com ele, tudo espetáculo. Maravilha. Esse carro está original de fábrica, ele foi nos 100 mil quilômetros, virou, agora está com 5 ou 8 mil quilômetros. Só eu já rodei uns 8 ou 9 mil quilômetros. Para um motor V8 desse, é um motor para 300 quilômetros, 400 mil quilômetros, né? Você cuidando dele, fazendo as trocas de óleo, como tem de ser, fazendo as revisões todas. É um carro que dura muito e muito tempo. Bom, vocês viram aí, olha só, hein? Vocês viram, vocês viram. Os dois Maverick, esse Ford... Essa prioricidade que está aí, isso é uma raridade. Esse Ford, que é o que é? 55. 55, esse Ford 55. Os dois Landau, temos o 79 e o 82, que o Miguel, inclusive, usa o 82. Usa o 82, então os dois eu estou usando. Esse aqui é mais um vídeo do nosso Carangas do Brasil. Só que o Miguel, ele vai estar com a gente o tempo todo, porque nós temos todos os carros, aliás, todos eles, a gente vai fazer com a miniatura que eu tenho. E vai fazer o carro também, para a gente andar um pouquinho nos carros, né? Só que nós vamos fazer melhor ainda. Nós vamos soltar, nós vamos lançar simultaneamente o vídeo. Sim, com certeza. No Carangas do Brasil e no Nery Clássicos. No Nery Clássicos também. Isso. E vai fazer o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti